Esta será a última etapa das obras que vão ativar as redes de coleta de esgoto para os setores Garavelo e Garavelo Parque. Mais de 20 mil pessoas serão beneficiadas. Muita paciência aos motoristas que vão passar por esse trecho aqui, que fica no anel viário, na região do Garavelo e Garavelo Parque, pelos próximos 60 dias. As obras de sinalização começam hoje, mas aqui dois dias esse trecho será interditado parcialmente. Aqui tem duas pistas e a primeira pista interditada será para quem está saindo do Cardoso, do bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia, em direção a GO 040. Um acesso provisório por meio do canteiro central será construído. Assim, a outra pista se tornará de mão dupla temporariamente. As sinalizações que vão orientar os motoristas já começaram a ser instaladas. O nosso projeto de sinalização foi aprovado pelo DENIT, essa obra foi autorizada pelo DENIT. Então, tomamos todas as medidas possíveis de precaução e pedimos a colaboração da população também e a paciência, mas que o benefício virá em breve. Serão 180 quilômetros de redes e ampliação do tratamento de esgoto. O valor da obra ultrapassa 93 milhões de reais. Todo o esgoto dos dois bairros seguirá pela tubulação Tamanduá até a estação de tratamento Santo Antônio. Com essas duas travessias que nós vamos executar, nós estaremos beneficiando em torno de 20 mil pessoas. São em torno de 6 mil unidades entre residências e comércio nessa região aqui do Garavelo, que é bastante adensada. Após os 60 dias, a nossa equipe do comercial virá de casa em casa, de residência em residência, em comércio, notificando, avisando que eles já poderão se interligar à rede. Como é que o senhor recebe a notícia de que no prazo de 60 dias já vai ter rede de esgoto em toda essa área? Isso é muito bom, já tem muito tempo que já está nessa luta e agora nessa última gestão finalmente desemperrou a nossa rede de esgoto aqui em Aparecida. Isso é uma notícia ótima.